Comemorado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia é um dia de celebrações para agradecer a Deus pelo acesso a sua palavra. No Brasil, as comemorações têm se estendido por toda semana, dando origem à Semana da Bíblia. A Câmara Municipal de Rolim de Moura realizou sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia no município. Através de um projeto de lei de autoria do vereador Eurico Gomes de Rodrigues, o Dia da Bíblia passa a ser oficial em Rolim de Moura. Fui convidado para participar de uma sessão solene o ano passado na cidade de Pimenta Bueno, na Câmara de Vereadores de lá. Fui convidado para cantar nessa sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia. Fiquei apaixonado pelo projeto. Aí eu peguei o projeto e disse, por que não trazer para o nosso município de Rolim de Moura, uma vez que sabemos que a Bíblia é o maior livro vendido do mundo, um livro que tem mudado história, tem mudado vidas. E eu trouxe esse projeto para o município de Rolim de Moura, levei para a Câmara Municipal, os colegas vereadores aprovaram e o nosso prefeito sancionou a lei. Então agora se tornou uma lei aqui no nosso município de Rolim de Moura a ser comemorado aí ao Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro de cada ano. Mas hoje é sexta-feira, dia 9, nós antecipamos aqui a sessão solene, esse dia, essa comemoração, para que todos pudessem participar do evento. Hoje é sexta-feira, um dia neutro. Então esse é o motivo até no qual nós estamos fazendo hoje dia 9. A Bíblia é o livro mais lido, mais vendido e mais traduzido em todo o mundo, em todos os tempos. Aqui no Brasil, passou a ser lembrado no segundo domingo do mês de dezembro como o Dia da Bíblia, exatamente no ano de 1850, há 172 anos atrás, quando começaram a chegar no país os primeiros missionários evangélicos, vindo dos Estados Unidos e da Europa. O Frei Marcos Antônio foi uma das diversas autoridades que foram convidadas para participar da sessão solene. Ele deu a sua visão a respeito da Bíblia. A Bíblia, para nós cristãos e de vários segmentos, estou falando do ponto de vista do católico, eu sou o Frei Marcos Antônio Carmelita, de 1200, nossa fundação, e a Bíblia, ela foi feita na história do povo de Deus, que relata a história, e também nos traz a ação divina, como Deus participa da história humana, tornando a história de salvação. E a Bíblia, como nós temos hoje, ela primeiro foi vivenciada oralmente na história do povo de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo, tem os seus tempos que foi vivenciado e depois foi escrita. E a Bíblia, para estar como está hoje, desta forma, ela foi redigida, copilada pelos monges durante a história da Igreja Católica, e nós temos ela como está hoje. Depois tem várias outras edições, vários outros segmentos, que ela se torna, para nós, cristão de todos os segmentos, o livro que nos orienta, o Deus que fala conosco pela sua palavra. O pastor-presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Rulim de Moura, Maxwell Kaiser, falou sobre a importância da Bíblia para a sociedade. A Bíblia, para nós cristãos, para o judaísmo, o cristianismo, é o nosso mapa, que nos conduz ao destino que nós estamos seguindo. Então, o cristianismo e o judaísmo, tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, é a verdade absoluta. São a mensagem, as ideias de Deus, traduzidas em palavras para a humanidade. Para nós chegarmos ao denominador que estamos projetando, precisamos da Bíblia. Olha, é uma honra, né? Tantos líderes abençoados que temos na cidade, e fomos escolhidos para estar aqui trazendo uma palavra, para mim é gratificante. Quero agradecer aqui ao vereador Eurico, que foi o que formalizou o convite, e a todos que estão envolvidos neste evento. Deus abençoe. Seja um momento marcante para a nossa vida, e valorizando cada dia mais a palavra de Deus.